O mundo está em plena transformação. Falei sobre isso naquela série sobre novas formas de morar. E agora nós vamos falar sobre novas formas de trabalhar dentro de um projeto executado dentro do meu escritório. É um espaço onde você tem várias atividades acontecendo no mesmo local. Desde advogados, clínica de fisioterapia e pilates e um espaço superior de co-work com salas de 10 e 20 metros quadrados. Os ambientes são totalmente compartilhados com diferentes tipos de público que podem usar e pagam por hora. A confiança plena dos clientes, desde a escolha do local até o desenvolvimento do projeto, fez desse empresarial CARIA um projeto muito especial para mim.